Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, aqui compreendemos melhor o início da república no Brasil. Nessa videoaula trataremos da influência do café na política e da exploração da borracha no norte do país. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Vimos em um vídeo anterior que os cafeicultores conseguiram, por meios diversos, assumir o poder político e influenciar as decisões no Brasil no início do século XX. O convênio de Taubaté foi a materialização do poder que os cafeicultores possuíam no país. Trata-se de uma política proposta em uma reunião de 1906, onde se juntaram os presidentes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse encontro foi traçado um acordo para criar políticas de combate e enfrentamento à queda do preço do café no mercado internacional, provocado, sobretudo, pela excessiva oferta do produto. O principal objetivo era impedir o surgimento de novas plantações de café, além de garantir um preço mínimo para sacas do produto. Apesar da resistência do então presidente da república, Rodrigues Alves, As propostas trazidas pelo convênio de Taubaté foram aprovadas no Congresso Nacional. Os estoques reguladores foi um mecanismo adotado para assegurar um preço mínimo para a saca do café. Os governos estaduais compravam parte da produção dos cafeicultores para retirá-la do mercado e estocar, devendo ser revendida quando os preços estivessem em alta. Para que esse estoque fosse formado, os recursos vieram de empréstimos com bancos internacionais. Às custas do endividamento externo do país, o preço do café subiu e os cafeicultores desfrutaram de vultuosos lucros poucos anos depois. Tal movimento gerou superprodução. Estimuladas pelo lucro promovido pelos estoques reguladores e pelo Estado como comprador garantido, as plantações de café se expandiram, o que ocasionou uma nova queda nos preços do café. E, por pressão dos poderosos, um novo empréstimo foi tomado pelo país para a compra de 10 milhões de sacas para os estoques reguladores. Enquanto no sudeste do país o café dava as cartas, no norte um novo produto prometia enriquecer o país, o látex. Matéria-prima para a produção de borracha, cuja relevância era muito grande entre o fim do século XIX e início do século XX, o látex era extraído da seringueira, árvore abundante na floresta amazônica. A atividade era realizada de forma muito trabalhosa pelo seringueiro, que era obrigada a percorrer vários quilômetros diariamente para arriscar as árvores em busca de sua seiva. No auge da exportação, o Brasil chegou a fornecer 100% da borracha comercializada no mundo em 1878, transformando o norte do país. Tal processo mobilizou cerca de 500 mil trabalhadores que, motivados pela propaganda governamental e pelo sonho ingênuo de enriquecer extraindo látex, migraram para até então pouco povoada floresta amazônica. Não demorou muito para que esses sonhos fossem frustrados diante do domínio dos seringais pelos grandes latifundiários. Os trabalhadores da borracha viviam em condições precárias de sobrevivência. Eles já chegavam na nova terra devendo aos donos dos seringais o valor da passagem de navio do Pará até o Amazonas, onde trabalhariam. A dívida crescia feito bola de neve, na medida em que os seringueiros eram obrigados a assumir novas despesas pagas com alimentação e acomodação em seus locais de trabalho. Os salários eram insuficientes para custear as dívidas e o próprio sustento. E, isolados no meio da selva amazônica, os seringueiros se viam sujeitos a ataques de animais, além de serem assolados por doenças como a malária, a febre amarela, entre outras, sem qualquer assistência médica. O outro lado da moeda foi o enriquecimento rápido dos seringalistas, latifundiários que se punham como donos das seringueiras e comerciantes do látex às custas do sofrimento dos trabalhadores. O ciclo da borracha, como ficou conhecido o período, promoveu também importantes transformações locais e levaram Manaus e Belém, de pequenas capitais, a cidades com arquitetura de estilo europeu. Custeados pela riqueza da borracha, palacetes e sobrados foram construídos, com destaque para o Teatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.